Criou espaço, né? Exatamente. Isso, infelizmente, é o trabalho sujo da Lissandra. Se jogar no meio de cinco pessoas, o quatro nesse caso, é tentar fazer o máximo de 60 em cima deles. Agora o Tinkedo conseguiu roubar esse drag, conseguiu colocar uma caixa bonita, vai conseguir mais uma parte nessa luta. Cuidado, esse VG já tá crescendo, viu? E conseguiu sair aqui ainda, tá? Sem o Flash, ele veio...